Olá, boa tarde, bom dia e boa noite. Vamos se achegando, se achegando, esse povo lindo, esperar um pouquinho o povo chegar. Se achegue, coloque aqui seu nominho. Boa tarde, Karina, boa tarde, Adriana. Vamos colocar aqui embaixo da onde que vocês são, o que vocês estão buscando. E hoje a hashtag é hashtag fluxo. Vamos combinar isso? Hashtag fluxo. Então vamos abrir mais um programa toda terça-feira na Rádio Cutia às 17 horas e às sextas-feiras na Rádio Votorantini Sorocaba, exatamente às 13 horas da tarde. E nós estamos aqui para mais um assunto bem interessante. Então, eu sempre digo que é muito bom ter vocês por aqui, juntos, porque todo dia que a gente se encontra é sempre um papo muito interessante e muito bom. E hoje nós vamos falar da nossa energia, como está a nossa energia e o fluxo com o universo. Como que nós vamos destravar, presta atenção, gente, como nós vamos destravar a nossa vida. Como que a gente vai entrar nesse fluxo do universo para que a nossa vida flua, para que a nossa vida aconteça. Não dá para ter vida parada, não, gente. Parar é só quando a gente para de respirar, tá bom? Então eu vou pedir para vocês entrarem também no meu canal do YouTube, Cris Menberg. Inscrevam-se, ativem o sininho para receber as notificações. Vou pedir para que vocês também me acompanhem no Instagram, Cris Underline Menberg. Entre no grupo, aqueles que não entraram ainda no grupo do Facebook, Benzimento, Proteção e Dicas da Benzedeira, que toda segunda-feira nós temos Benzimento à Distância. E daqui a pouco eu acredito que, quer dizer, não sei exatamente quando nós vamos reabrir, mas eu já sei, é que eu não posso contar ainda, mas já tem uma data aí para a gente estar reabrindo os Benzimentos presenciais, né? O povo está precisando. Mas a gente faz toda segunda-feira por enquanto e a quantidade de gente que pede é incrível. Eu fico assim, eu chego a ficar emocionada. Emocionada. Ainda bem que o Benzimento Terra do Bugio tem um grupo de Benzedeiras e Benzedeiros e a gente, então, faz esses Benzimentos e vocês recebem toda essa benção, né? Sou Benzedeira, sim, desde a infância e trago isso da minha ancestralidade, eu trago isso das minhas bisavós, eu trago isso da ancestralidade da linha das mulheres, que são as verdadeiras Benzedeiras, querendo ou não, todas nós somos. E aqui, um brinde à nossa ancestralidade. Falando em ancestralidade, aqui só o pessoal começar a chegar mesmo e a gente entrar no assunto. Como minha mãe bem me lembrou, mamãe, que hoje a gente comemora a migração dos italianos para o Brasil, né? Então, eu saldo a minha linha italiana e eu, como uma cidadã italiana também, aos italianos, uma saudação. Então, pessoal, vamos aqui, coloque, tem um monte de lindona entrando aqui, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Vamos colocar aqui, hashtag fluxo, né? Para a gente criar esse fluxo aqui nesse grupo maravilhoso de bate-papo que a gente tem toda terça-feira ou sexta-feira. Coloquem aqui de onde vocês estão. Eu já tenho aqui o pessoal de Portugal, tenho aqui o pessoal também de Blumenau, São Paulo, Campinas. Tem gente que me chama de lindona, mas tem um monte de lindonas também, porque todas nós somos lindonas. Basta ser mulher que você já é uma lindona. Não se esqueça disso. E hoje a gente, então, vai falar como entrar nesse fluxo do universo para que a gente possa ter a nossa vida nessa fluência, fluindo realmente. Vamos sintonizar, baixar um pouquinho as nossas vibrações externas para que a gente entre aqui. Adriana, bem-vinda de novo aqui com a gente. Um monte de coraçãozinho. Amo vocês também. Vamos baixar as nossas energias, inclusive a minha, tá? Então, quando logo que a gente abre esse programa, que eu faço uma reza, uma oração, é para a gente se conectar nesse momento. Vamos lá, baixando. Eu recebo a luz divina para eliminar meus caminhos que estão fechados. Eu recebo a cura de todas as minhas limitações. Eu estou pronta e pronto para viver no fluxo do universo de forma mais elevada. Gente, é uma reza assim tão linda que eu vou repetir para vocês. Eu recebo a luz divina para eliminar todas as coisas ruins que eu tenho, para abrir os meus caminhos. Eu recebo a cura de todas as minhas limitações. Eu estou pronta para viver no fluxo do universo da forma mais elevada. Por quê? Porque não vale a pena a gente viver de uma forma que não seja elevada. Se não, não vale a pena viver, gente. Não tem motivo. Não tem motivo para nós estarmos aqui. E é muito interessante, porque vocês, Carla... Olá, querida! Ah, e essa Carla é linda também, viu? Eu falo que todas nós somos muito lindas. Emanuele também, o povo chegando, diz a sua cidade. Por favor, por favor. E aí, quando eu me preparo para estar aqui com vocês, eu sempre penso, claro, antes em tudo que a gente vai estar falando. Eu recebo também essas informações. Me conecto com o superior, com o divino, para a gente poder entrar nesse fluxo. E tem vezes que eu acabo também me conectando com mandalas, com algumas outras coisas, que eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha nessa mandala aqui. Olha aqui. Olha a beleza. É de uma artista. Eu não sei. Está dando para ver, gente? Diz aí. Olha aqui. Essa mandala maravilhosa. E é incrível, porque eu já tinha pensado no assunto. E na hora que eu escolho uma mandala, e eu confesso que eu não sei de cor, todas as mandalas, porque são várias mandalas que ela tem. E eu recebi em casa essas mandalas todas. Elas vêm em uma caixinha maravilhosa. Olha a caixinha. Então, tem várias mandalas aqui dentro. E quando eu tirei essa daqui, vocês não vão acreditar. A gente... Olha isso. Mandala do fluir. Mandala do fluxo. Olha como tem a ver. As coisas estão em uma sincronicidade que eu sempre falo, que é incrível. E eu vou ler para vocês o que significa essa mandala, dessa artista que é incrível. Muitas vezes nem percebemos como estamos resistindo à vida. E nos sentimos cansados e sem energia. Sem nos dar conta que seria muito mais fácil fluir com a vida do que ir contra ela. Se você está resistindo e tentando segurar a todo custo alguma situação e isto está te deixando sem energia, experimente se deixar levar pelo fluxo natural da vida e seguir com ela suavemente. Siga o vento. Ele te levará aonde seu apego elimina e a sua resistência possa também estar mais leve. Aproveite a vida e flua deste fluxo universal. Olha que maravilha. A gente vai estar falando disso hoje. E aí como entrar nesse fluxo? Gente, vira e mexe, eu estou aqui conversando com vocês e eu vou repetir várias vezes que nós somos energia. Não tem como escapar. Não é uma invenção religiosa. Não tem nada a ver com religião. Tem a ver com ciência. Vamos pensar então que nós somos energia. Nós somos células que se movem, olha isso, que são formadas por átomos que se movem. Então quer dizer que nós somos uma vibração. Por isso que nós somos energia. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Nós somos feitos de espiritual, de intelecto e vivemos num corpo físico. Uma massa de energia em movimento. Ok? Está claro para vocês isso? Eu estou falando até um pouco mais devagar, porque eu tenho uma mania de falar um pouco mais rápido e às vezes eu tenho que me controlar. E vocês dizem aqui que eu estou dizendo rápido demais e eu repito. Mas é importante que vocês entendam isso, que não é invenção nenhuma. Não tem nada de esoterismo e não tem nada de religioso aqui, nesse momento. Tá bom? Então como que a gente destrava esse fluxo da nossa vida, que é uma vida que às vezes está tão parada, gente. Parece que você luta, que é exatamente o que a mandala fala. Você desperdiça uma energia. Você luta contra o vento sem lenço, sem documento. Gente, isso é uma frase de uma música e você patina e a tua vida não anda. Por quê? Porque você não está no fluxo. Você está remando ao contrário. Você não está deixando o rio na sua fluência. Tá bom? Então como tudo é movimento, inclusive o nosso corpo, não tem como parar. Por mais que você diga a minha vida está parada, você está errado. Porque você não está parado. Não tem. Você só vai parar depois que eu falo que a gente passa deste plano para um outro plano e que a gente não sabe exatamente o que acontece. Mas não tem como você brigar com esse fluxo da vida se você tem uma energia pulsante e essa energia não para. Não para como? Você continua respirando, o seu coração continua batendo, você querendo ou não. E o universo é do mesmo jeito, ele não para. Ele contrai, então ele tem uma contração, uma contração e uma expansão. Ele tem uma contração e uma expansão. A mesma coisa, a nossa vida, os nossos movimentos, os nossos movimentos, respiramos, inspiramos, coração que bate, o universo que expande e fecha. O universo que expande e contrai. Deu para entender? Então essa relação entre nós e o universo, ela é muito clara. Então não adianta, gente, não adianta você resolver parar de respirar, não sei se você resolva passar realmente para outro plano e falar Olha gente, estou indo, mas não acho que vale a pena não, hein? Mesmo porque dizem que quem faz isso vai para um lugar muito do estranho e que eu não quero nem pensar em suicídio. Então vamos continuar no respirar, deixar fluir e entrar nessa leveza da vida. Quanto mais a gente entra nessa leveza da vida, mais a gente consegue entrar nesse fluxo universal e mais a gente consegue se conectar com esse movimento e mais a nossa vida anda. Vai, ela vai, pode ter certeza que ela vai. Então, o que adianta a gente ficar pensando no passado? O que adianta a gente ficar pensando em coisas que já foram? O que vale é o que a gente tem para fazer agora, nesse momento, tá? Neste momento, não vamos nos conectar com outras coisas a não ser escutar esse programa, ler o que a gente está dizendo aqui embaixo. O pessoal está me dando uma força aí, dando alguns recados, tá bom? Vamos entrar nesse fluxo e eu gostaria que vocês escrevessem aqui, o pessoal que me ajuda, o nome deste programa. Como que a gente vai se conectar com esse universo, tá bom? Então não adianta a gente ter apego às coisas, não adianta ter apego a nada, que é uma coisa que a gente tem que trabalhar, inclusive eu. Para ver se eu não estou entrando nos apegos, material ou sentimental, ou gente, ou filho, né? Então, vamos controlar esse apego sobre as coisas, né? Que isso acaba nos atrasando demais. Vamos deixar as coisas fluir. Então, o movimento está aí, gente. Acontece você querendo ou não. Então, se não depende de você esse movimento, é melhor você entrar nele. Porque se você leva tempo, você perde tempo em brigar com este movimento, que querendo você ou não, ele existe, você perde a energia, você bloqueia, você coloca as pedras no caminho e você não anda, você não flui. Então, esteja no movimento do universo. As ondas do universo estão em movimento. Não se apegue nem ao passado, nem ao futuro, nem à sua própria existência. Por quê? Porque existe um fluxo nisso, existe uma impermanência entre as coisas e existe um movimento universal que não depende de você. Coloque o seu foco neste movimento. Coloque o foco na sua vida. Tem quantas vezes a gente se sente sufocado por falta de movimento. Quantas vezes nós sentimos falta de ar. Eu vejo tanto isso, gente, tanto. Falta de ar. Essa falta de ar tem a ver com o processo da vida. Quando a gente não entra nessa fluência da vida, nos traz esta falta de ar que eu estou dizendo. Então, existe uma questão pulmonar que aí é porque fumou demais ou porque fez coisas erradas e não cuidou da saúde, não se alimentou bem, não fez exercício, etc, etc. Mas existem vários casos que aí a pessoa vai entrar numa terapia porque ela se sente sufocada e o ar não entra. Claro, você não está no movimento do universo. Você está remando contra, você sente esta falta de ar. Deu para entender? Então, essa falta de ar tem a ver com o processo de vida. Então, aí eu pergunto o que é estar no fluxo do universo? O que é estar no fluxo do universo? O que é entrar nesse fluxo do universo que a Cris está falando, que parece que é um bicho que eu nunca vi, não é mesmo? Mas alguns já viram e alguns já pensaram nisso. É acompanhar as energias que elevam a humanidade a cada dia. Eu vou repetir. É acompanhar as energias que elevam a humanidade a cada dia. Isso é entrar no fluxo do universo. Não crie resistências, barreiras. Não trave. Deu para entender, gente? Não trave. Não esteja fora desse fluxo. Porque senão, você está fora do fluxo natural. Então, quando eu estou falando desse fluxo universal, eu estou falando, ou do universo, eu estou falando exatamente de um fluxo natural. Eu não estou falando de um fluxo que não tem a ver com a naturalidade e o natural da vida. Então, é muito mais simples do que a gente imagina, se a gente entender que tudo isso que eu estou falando é um fluxo natural. O que eu vou pedir para vocês é que vocês confiem no seu processo de vida, gente. E entrem nessa sincronicidade que eu falo. Tudo tem um movimento e tudo tem a ver. Se você entrar nesse processo de vida que é seu e que tem a ver com esse universo, você entra no seu próprio fluxo. No fluxo verdadeiro da sua vida. Que não é o fluxo da Maria, do José, do Antônio. Não é nada disso. É o seu próprio fluxo. Quantas vezes aqui no programa eu falo sobre isso? Que nós precisamos entrar naquilo que nós somos. Não que o outro é, nem que o outro gostaria que fôssemos. Nem nada. É entrar no seu próprio movimento, entrar no seu próprio fluxo, no fluxo natural da vida, que é o seu natural entrando nessa conexão universal. Deu para entender? Então abra a mente, abra a sua visão. E entre no fluxo da prosperidade, gente. Entre nesse fluxo da prosperidade. Aí está o gancho. Muitas vezes nós estamos fora do fluxo natural. E aí, obviamente, nós estamos fora desse fluxo de prosperidade. E aí nós entramos numa questão que é Minha vida parou, os meus caminhos estão fechados. A Maria veio aqui, jogou uma demanda, mal olhado. Não é isso que a gente muitas vezes pensa. E muitas vezes a Cris diz que o processo da nossa vida depende de como nós vamos conduzir a nossa vida. Como a gente vai se proteger, como a gente vai se conectar, como a gente vai se achar, achar a si, né? E como nós vamos entrar nesse fluxo natural energético, que é um fluxo de prosperidade. Deu para entender, pessoal? Então, estamos nessa prosperidade, nessa abundância, nesse crescimento e nessa evolução, que é o único motivo do ser humano estar aqui na Terra. Gente, por favor, se vocês não concordam com isso, escreva aqui embaixo qual é o motivo da humanidade estar aqui na Terra. Por favor, não importa a sua religião. Eu preciso que vocês pensem sobre isso e consigam entender que nós estamos aqui para uma evolução. Vibrar na prosperidade e não ir na escassez. É o que está escrito aqui. Se vocês forem olhar, tem gente escrevendo isso. Então, são pessoas que já estão pensando em tudo isso. Já estão matutando, quebrando os miolos e questionando o que eu vim fazer aqui. Gente, você não veio aqui para nada. Você veio aqui nem para ganhar dinheiro, tá? Porque eu garanto, uma coisa eu sei, que você não vai levar esse dinheirão a toda para outra encarnação. Nem para o caixão. Não vai. Entendeu? Nem os egípcios entendiam dessa forma quando eles colocavam uma moeda em cada lado dos olhos que era para iluminar os caminhos, trazer prosperidade em outra vida. Mas o dinheiro mesmo, gente, não levava não. Nem a moeda dos olhos. Então, o único motivo de a gente estar aqui é a nossa própria evolução. E, obviamente, quando a gente entra num programa desse, onde tem um povo lindo, maravilhoso, que está à busca desta evolução, desta prosperidade individual, o que acontece? Todos nós, juntos, mudando, evoluindo, crescendo, né? Recebendo essa abundância de luz que o universo nos proporciona, mais pessoas estão nessa conexão de evolução. E aí, sim, meu povo, a gente vai conseguir fazer com que esse mundo seja um mundo melhor. Ele não é melhor porque um só faz esse mundo melhor. Ele é melhor porque todos nós vamos fazer juntos esse mundo melhor. Quando, individualmente, a gente conseguir evoluir. E aí, a gente entra nesse fluxo entre pessoas, como a gente entra nesse programa toda terça-feira ou sextas-feiras. E quando a gente, então, consegue envolver mais pessoas nesse crescimento. Não pense em nenhum momento que você controla esse fluxo universal. Então, é o que eu falo pra vocês. O importante é a gente fazer a nossa parte. É a gente fazer aquilo que nos compete. É entrar nesse fluxo individualmente, nessa evolução individual. E quando a gente entra nessa conexão do fluxo universal, automaticamente nós estamos entrando num fluxo que você pode pensar de uma forma ou de outra ou das duas juntas. Porque existem também as pessoas que não acreditam no que eu vou dizer agora. Fluxo do universo é fato, é física. Não tem o que discutir. Ok? Evolução não tem o que discutir. É evolução. E aí, sim, alguns vão acreditar e outros não. Fica a critério de cada um que quando a gente entra no fluxo do universo, a gente entra no fluxo de Deus, do grande criador. Aquele que cria o nosso universo. Aquele que cria as estrelas, o sol, todas as vias lácteas que nós temos. Aquele que cria a nossa existência. Aquele que nos dá a oportunidade de evoluir. Ok? Então, por que Deus faz dessa forma? Não, Deus não faz. Aqui, todas essas dificuldades que nós passamos, todas essas doenças, todas essas maldades e toda essa densidade do planeta Terra, aonde as alegrias estão nos intervalos, em se sofrimentos e assim vai. Isso é uma energia que nós todos reunimos no momento que esse planeta começou a existir. Por quê? Porque nós precisamos evoluir. Vivendo no fluxo, não fora dele. Você está seguindo esse fluxo? Você está fazendo a sua parte? Coloca aqui embaixo hashtag fluxo e diga se você está neste fluxo fazendo a sua parte ou você está depositando a sua vida no colo de outras pessoas ou de um Deus dará, que é um termo que a gente usa, né? Antigamente já se usava demais. A Deus dará é você tirar o seu corpinho fora das suas responsabilidades e falar Ah, isso aqui não tem nada a ver comigo, não. Não posso fazer muita coisa, hein? Não posso. Pode sim, gente. Pode sim. Que é pra isso que nós estamos. Pra gente poder transformar o melhor que a gente consegue. Primeiro nós mesmos e depois a comunidade. Primeiro a casa, nós mesmos, a casa, o bairro, a comunidade, a cidade, o país e aí sim o planeta. É pra isso que nós estamos. Então não deixe a Deus dará. Porque Deus não vai pegar na sua mãozinha e falar Querido, vou resolver a sua vida. Ele vai falar Querido, eu dei a oportunidade de você evoluir. Pegue essa oportunidade, porque vai saber quando vai ter outra, né? Não é mesmo? Então uns dizem, Deus é que sabe? Não. Deus soube no momento que ele construiu, criou, planejou, não sei nem a palavra certa disso tudo, mas quando tudo isso fluiu, Deus sabia. E Deus também já sabia quando ele mandou esse povo todo, que somos nós, pra essa evolução, e falou Queridos, vocês que carregam a minha centelha divina dentro de vocês, vocês vão ter a oportunidade de usar essa centelha divina, se conectar com o universo e entender o que vocês estão fazendo aqui e aproveitar, talvez, a única chance de evoluir. Pronto? Pronto! E aí o resto é por nossa conta. Deu pra pegar? Aí sim, é que é. Então, confie em você mesmo. Você é super capaz? Vocês são super capazes de entrar nesse fluxo do universo e transformar a vida de vocês como ninguém. Ninguém sabe melhor das suas dificuldades, dos seus paradigmas, dos seus receios, das suas inseguranças. É você que sabe. É você que entende de você. Por isso, que quando a gente diz que nem nós mesmos não nos conhecemos, mesmo assim, gente, eu garanto que mesmo depois dessa frase, que não deixa de ser uma verdade, porque às vezes a gente tem umas reações muito loucas, que a gente nem esperava, ainda, mesmo assim, nós somos as pessoas, nós conhecemos melhor nós mesmos do que qualquer outro. Então, aproveite e faça um melhor. Acredite em você, porque você é super capaz. Confie em você. Ok? E você vai entender como, por que eu estou dizendo isso. Tá? Então, não resista. Nós somos o fragmento do todo. Então, nós fazemos parte desse todo e nós fazemos parte deste universo. Por isso que eu digo que existe uma frase que alguns usam bastante, principalmente aqueles que seguem a Fraternidade Branca e tal, mas que eu acho bem interessante. Eu não sigo diretamente, porque eu acho que eu sou uma composição de várias coisas, além de benzendeira, né? E terapeuta vibracional, para quem não sabe. Mas, esse pessoal da Fraternidade Branca usa eu sou, eu sou, eu sou. O que quer dizer isso? Eu sou a centelha divina de Deus. Por isso, você não precisa fazer parte de Fraternidade Branca, se não quiser. Mas, existe um fato e uma frase que eu gosto muito e eu uso, e eu digo para vocês, que é eu sou a centelha divina. Como não? Eu respiro, eu penso, eu tenho livre abitrio, eu estou aqui na rádio, eu posso dizer o que eu quiser, da forma que eu acredito, e fica quem gosta. Não é assim? Como eu não sou a centelha de Deus? E mais, eu sou ainda mais a centelha de Deus, porque eu busco a minha evolução, porque eu sei o quanto eu sou imperfeita. Então, eu sou a centelha de Deus. E vocês são a centelha de Deus. Por isso que eu digo que vocês podem e devem olhar para as suas próprias vidas e parar de dizer que as coisas não rolam. Na palavra popular, a vida não rola. Não rola porque você não está rolando. Não é a vida que não rola. É você que não está nesse fluxo de rolar. Rolar é o movimento, essa coisa constante da nossa evolução e todas as nossas possibilidades. A possibilidade de pagar as nossas dívidas, a possibilidade de ganhar dinheiro, a possibilidade de pensar diferente, a possibilidade de aprender novas coisas, a possibilidade de ensinar, a possibilidade de entrar nesse fluxo e saber que, então, você, todos nós, somos a centelha dessa luz divina. Certo? Estão acompanhando aí? Então, aí, devemos retornar às rédeas desse fluxo. É isso, Solange. Devemos retomar as rédeas do nosso próprio fluxo. E o nosso fluxo é o fluxo do universo e tão natural como tudo isso. É isso mesmo. É natural. É o movimento natural da vida. Se você não quiser entender profundamente sobre tudo isso, mas você tem várias possibilidades de conhecer um pouquinho mais sobre esse fluxo do universo que eu falo, você pode entender que é entrar no seu próprio fluxo. E você conseguir tudo aquilo que você quer. Tudo. Tudo. Tudo o que você quiser, você consegue. Então, portanto, use esse fluxo para conseguir as coisas boas para você, mas levando em consideração sempre que a humanidade está aí, que as pessoas estão aí, e que a gente não vai conseguir alguma coisa tão duradoura se a gente conseguir alguma coisa entrando nesse fluxo que prejudique alguém. Eu sempre gosto de dizer isso também. Então, eu sou a centelha divina. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Repete aí, gente. Escreve aí embaixo. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Se alguém fecha a sua porta, é porque você deixou. É porque você não confiou em você mesmo. É porque você não olhou para você e se enxergou como essa centelha divina desse universo, a centelha divina de Deus. Você não olhou para você e você não confiou em você. Portanto, repita sempre. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Você consegue tudo o que você quer. É só você começar a pensar, agir, colocar em prática e seguir. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Portanto, você consegue manter essa porta aberta para todas as possibilidades que você gostaria, entrando nesse fluxo, pensando nessa porta que ninguém fecha, que tem sempre alguém do nosso lado tentando fechar a nossa porta. Pode observar. Eu falo isso em outros programas. Ou é na tua casa, ou é ali, ou é aqui, a tua família, teu trabalho, o seu companheiro, a sua companheira. Então, o mais importante é a gente mostrar para o universo que nós temos uma porta aberta e que ninguém vai fechar. No momento que você entende que você tem isso, uma porta aberta, para entrar nesse fluxo do universo, receber esse fluxo do todo e se conectar com ele, né? Por isso que eu falo que a porta está aberta e você consegue tudo o que você quer, é entrando nesse fluxo e não tem ninguém que feche. Por mais que o outro tente e você deixe claro para ele, se o dia que você quiser, você também repete essa frase, né? Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Então, se você quiser repetir aí para o teu companheiro ou companheira, já pode começar hoje, não é? Mas, antes de repetir para alguém, repita para você mesmo, porque senão, essa pessoa que é meio manipuladora, desculpa, gente, que eu estou com um negócio meio estranho nos olhos, tá? É meio manipuladora, ela, depois que você colocar essa frase e você não estiver seguro desta conexão, ele vai entrar com uma paulada que você vai cair, porque você não está forte, não é porque ele é esperto. Ou porque ele sabe mais do que você. Na verdade, ele não sabe quase nada, né? Senão, ele não faria dessa forma. Mas o mais importante é que você tenha segurança no momento que você diz isso para alguém, é que você já repetiu para você mesmo, que você tenha essa conexão com o universo, que as portas estão sempre abertas, não tem ninguém que feche e não vai fechar mesmo, né? Quebre seus paradigmas, porque não se tem porta aberta com paradigmas. Transforme a sua ação. Então, é assim, gente, se percebeu que existe um fluxo. Percebeu que existe um movimento. Percebeu que não tem a ver com religião. Aqui, neste assunto, não. Tem a ver com a física, tem a ver com o universo, tem a ver com toda essa energia, esse movimento que rola e tem a ver com a nossa própria energia, o nosso próprio movimento. E aí você se depara com paradigmas. Isso que eu quero que vocês entendam. Vocês se deparam com paradigmas de que forma? Eu vou dar um exemplo, eu gosto de dar exemplos simples, que é muito mais fácil da gente entender. O que são esses paradigmas que fazem com que a gente não consiga entender que as possibilidades estão aí e que a gente tem esse fluxo e essa ligação com essa energia universal e que as coisas vão acontecer se você entrar nesse fluxo natural. Presta atenção no meu exemplo. Quantas vezes a gente já não falou na vida, né? Assim, puxa, eu não... É melhor eu manter esse emprego aqui que eu estou, que eu estou agora, eu não vou mudar o meu emprego, Porque vai que no próximo emprego que eu vou conseguir, eu não vou me adaptar. Ou de repente eu já sou mandado embora em seguida. Gente, olha isso. Presta atenção no que eu estou dizendo. Quantas vezes nós pensamos dessa forma, criamos e encontramos os nossos próprios paradigmas e quando a palavra diz paradigmas é para esse movimento, para essa ação de transformar, para o fluxo, né? O nosso próprio fluxo, por quê? Gente, eu não vou procurar emprego, porque vai que eu entro? Não vai dar certo? Por que então? Paradigma, gente. Cabou o movimento. Cabou o movimento da transformação. Cabou o movimento da felicidade. Cabou o movimento de buscar um motivo para viver. Parou o movimento da evolução. E aí vem o quê? As infelicidades e as incapacidades e as depressões da vida e tudo aquilo que a gente coloca na cabeça. Que nós somos incapazes de coisas, de ações, de possibilidades. Quantas vezes nós colocamos na nossa cabeça que nós somos incapazes de viver. De viver. Por quê? Porque a gente coloca esses paradigmas absurdos que são naturais do ser humano e a gente breca a nossa ação. Tá? Então, nós entramos, entendemos esse fluxo do universo, entendemos que nós somos energia, querendo ou não, ou nós temos esses átomos em movimento, etc., funcionando, entramos nesse movimento do universo, que é o movimento natural da vida, não brigamos contra, não lutamos contra o nosso próprio fluxo. E quando a gente encontra paradigmas na frente, um dia eu entro mais em detalhes sobre paradigmas, mas não é o motivo do nosso bate-papo hoje, mas encontramos, então, essas pedras no caminho e aí a gente breca. E essa energia, então, não flui e esta ação de transformação, de transformação da nossa própria energia não acontece. Tá? Então, somos feitos de energia, somos feitos de espiritual, espiritual, né? Espírito, espiritual, espírito, tá? E não estou falando de mesa espírita. Estou falando de, somos espírito, espiritual. Nós somos o intelecto cabeça, por isso que, quando a gente vai para o programa, este programa, eu digo para vocês que o que vocês pensam é o que vai acontecer, né? Então, nós somos o intelecto e nós somos esse corpo que está, todo esse intelecto, todo este espírito que é um corpo formado de energia. Tá bom? Deu para entender, povo lindo? Hein? É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Então, a gente, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte, por que pensar que uma simples pessoa não pode fazer uma vida brilhar? Por que você acha que você não pode brilhar? Por que você pensa que você não é merecedor desse fluxo energético de paradigmas quebrados e de ação para levar e fazer da tua vida o que você quiser? Tá? Então, pense nisso. Primeiro, pense nisso tudo que a gente está conversando. Pense desta forma, porque todo pensamento depois vira uma atitude, que vira uma ação e que vira algo concreto. que você está aí, gente, para brilhar. Entendeu? Para você olhar uma estrela e falar eu sou uma dessas estrelas todas que estão no céu porque eu faço parte desse fluxo, dessa energia universal. Pegou? A estrela tem brilho, gente. Querendo ou não, a estrela tem brilho. Então, estrelas, se vocês prestarem bem atenção, as estrelas estão na escuridão. Mas não é que elas estão na escuridão, é porque a gente só consegue ver quando nós estamos no escuro. Então, por mais que em alguns momentos a gente pense e entre numa escuridão mental de sentimentos tão dolorosos, de momentos tão tristes, de momentos que parece que o mundo deveria acabar porque não tem mais motivo, aí sim surge essa grande estrela que é você. essa grande estrela que brilha e que pode e que deve brilhar nesta escuridão que muitos dos seres e muitos de vocês um dia estiveram ou estão, que a nossa audiência está aí e que está nessa escuridão mental de sentimentos de tristeza, você vai brilhar, você brilha porque você é uma estrela. e você está na escuridão, então você vai conseguir olhar essa estrela. Deu para entender, pessoal? Você é tudo isso, você é todas as possibilidades que você quiser. Você é, inclusive, os seus pensamentos ruins. Você é a sua própria pedra no caminho. Você é a própria pedra no caminho. Você é a pedra. Quando você não consegue entender que você tem todas as possibilidades, que você é esse ser maravilhoso e você tem tudo para dar certo. Então, a gente vai finalizando, ainda tem aquele banho maravilhoso que eu quero terminar para quem vai ficar até o final, mas assim, relembrando vocês, aceito o que você é. Aceite quem você é e use todas as suas possibilidades, porque você é a possibilidade, quem se dá a possibilidade é você, quem abre os caminhos é você, quem se protege é você, quem conversa com pessoas inteligentes é você, quem participa de encontros maravilhosos é você, quem pode mudar é você. O que eu faço aqui é fazer com a minha sinceridade, que já falaram aqui, e eu sou mesmo, é fazer com que a ficha caia e que você fale, show a pedra no caminho, porque não dá mais, eu vou entrar nesse fluxo. Então, aceite o que você é e use todas as suas possibilidades. Existe um poder dentro de você, existe grandes possibilidades, existe uma beleza estrelar que é você, estou pegando água aqui, que é você, você é a própria estrela desta galáxia se você entrar no fluxo natural do universo. As coisas vão fluir. Pense nisso. Ó, ainda está dizendo que é sinceridade pura, e olha, essa pessoa conhece bem, viu? Então, eu vou passar um banho, como sempre eu passo um banho, eu comecei com a reza, então vocês vão encontrar, gente, esse programa lá no canal do YouTube, Cris Menberg, então quem perdeu, quem chegou atrasadinho, quem quer dar uma olhada lá na reza, que é uma reza bacana, quem quiser tudo isso, entra no canal do YouTube, que vocês vão encontrar também, não só esse programa, como todos os outros que eu faço, tá? Tá tudo lá, tá tudo lá. E vocês podem também encontrar esse programa na própria rádio, que fica ali, tá bom? Pra vocês entrarem nessa conexão, e não se esqueçam da frase que eu falei, que vocês devem repetir todos os dias, pra não esquecer, e não se esqueçam também, da outra frase, que eu também falei pra vocês, que eu sou a centelha divina, tá bom, gente? Tem gente recomendando o canal aí, legal, vão lá também no Instagram, tá? Cris Underline, Menberg, é importante que vocês sigam, e o canal do YouTube só vai crescer, se vocês me ajudarem, se vocês curtirem tudo isso, tá? Eu vou passar um banho, que eu achei muito legal, achei bem interessante, que é, pra trazer esse despertar, que a gente tá falando, né? Porque é sempre um despertar mesmo, todos os momentos, é um grande despertar, né? A gente tá sempre nesse despertar, a vida é isso, a gente tá sempre despertando, né? Então vamos lá, para um banho, para esse despertar, se vocês quiserem anotar, senão vocês vão lá, pra assistir o programa de novo, tá? Vocês vão usar, claro que eu sempre vou colocar, por enquanto, ou nesses casos da rádio, o manjericão, que é uma erva equilibradora, tá? E ela faz com que as outras ervas, que entram junto com ela, fiquem ainda mais poderosas, na própria potência delas, então vai lá o manjericão, vai uma, ou um óleo essencial de alecrim, tá? Ou um óleo essencial de menta, quem não tá acostumado, a usar o óleo essencial, você vai colocar lá, gente, não encher o banho de óleo essencial, pelo amor de Deus, bota lá umas duas gotinhas, que tá bom, manjericão, o óleo essencial de alecrim, ou o alecrim, se você não tiver óleo essencial, ele é o alecrim fresco, e você vai colocar também a menta, quer dizer, menta pode ser também a hortelã, tá? Não tem problema, ok? Vocês vão fazer esse banho, como eu sempre ensino, vai esquentar a água, deixar ferver, neste caso que vai o óleo essencial, eu vou pedir pra que vocês desliguem, tá? A água, e aí sim, vocês vão colocar o manjericão, o óleo essencial, ou o próprio alecrim, ou o óleo essencial de hortelã, hortelã, ou a própria hortelã, ou óleo essencial de menta, ou a própria menta, ou hortelã, e vão abafar, deixar fechadinho, durante 15 minutos, no mínimo, levar pro banho, tudo isso é sempre um ritual, tá, pessoal? Sempre um ritual gostoso, sempre, no momento que vocês começam a entrar nessa conexão, e entender, pra que do banho, já é um ritual, gente, na hora que vocês vão lá comprar, na hora que vocês vão colher, na hora que vocês vão preparar tudo isso, vocês estão na conexão, desse despertar, despertar, pra um novo momento, despertar, pra nova vida, despertar, pra isso que vocês escutaram, despertar da transformação, da vida de vocês, e de entrar nesse fluxo universal, que é o nosso fluxo, e entrar em conexão, com essa centelha divina, que é Deus, tá bom? Enfim, estamos aí terminando, mais um programa, e é uma delícia estar com vocês, eu não sei se estou esquecendo, alguma coisa, será? Eu acho que não, deixa eu até dar uma olhadinha, porque eu vou separando, algumas coisas, mas é isso, eu acho que é isso, se não falei, é porque não era pra falar, não é mesmo? Então, eu amei, estar aqui com vocês, mais um programa, aqui, conversando sobre espiritualidade e vida, entrando nessa conexão, dessa evolução individual de cada um de nós, e lembrando que somos todos feitos do mesmo pó de estrelas, tá bom? Muito obrigada povo, um beijo grande, bem carinhoso, e vamos em frente, que o caminho é longo, mas ele pode ser incrível, basta querer, basta correr atrás, seguir sua intuição, quebrar seus paradigmas, e seguir. Somos feitos do mesmo pó estrelar. Beijo carinhoso, até a próxima.